Música Ah não, cala a boca agora Suco de maracujá, quando eu lançar esse vídeo aqui para o Youtube Eu vou se inscrever no canal Seu beleza Suco de maracujá Eu vou dar Se inscrever no canal 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 Cuco de maracujá Cuco de maracujá Cuco de maracujá Seu tomou Seu tomou Seu tomou Pelo amor de Deus É um cara só que está cantando essa merda Amada a gente tem que ouvir isso� Care informs Na sua districts Coco que vem desse muleque aí Quem não tomou, quem não tomou Quem não tomou agora vai tomar Quem não tomou, quem não tomou Quem não tomou agora vai tomar Supo de maracujá Supo de maracujá Meu Deus Supo de maracujá O que acho ué Que não tomen O que eu acho isso no normal Tu não gosta de um suco de maracujá suco de maracujá E aí 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 E agora isso é trollagem galera Meu Deus! Isso é trollagem Subuti maracujá Subuti maracujá Subuti maracujá Quer não tomou? Quer não tomou? Quer não tomou? Não! Subuti maracujá Subuti maracujá oi e a aí não vai é É nóis? É nóis! Fala a boca, pô! Amigo, tá expulsa aí, pô! Expulsa ele aí, pô!